Olá, muito boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui pela RedeTV e também viu os perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Está no ar mais um sorteio milionário da Mega Sena. Hoje é o concurso 2606 com prêmio principal acumulado em 37 milhões 73 mil 696 reais e 49 centavos. Já pensou? Você pode ser o próximo milionário da Mega Sena. Então apostas em mãos porque já já você vai conhecer os números milionários de hoje. Nosso Globo Número 1 está aqui preparado para o sorteio. O suporte contém 60 bolas numeradas de 01 a 60 e dele vamos sortear os 6 números da Mega Sena de hoje. E para conferir e validar o nosso sorteio eu conto com a presença de duas auditoras populares, a Ieda Silva e a Maria Reis. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar cada passo do nosso sorteio. Então está tudo pronto. Vamos começar. Nosso Globo Número 1 está preparado. Bolas posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da Mega Sena concurso 2606. Globo girando. Vem chegando o primeiro número. 32. Bola 32. Prêmio principal hoje de mais de 37 milhões de reais. Vem chegando mais um número. 45. Bola 45. Já pensou você levar essa bolada para casa? Vem chegando mais uma bola. 49. Número 49. Globo girando. Quem sabe sai o seu número da sorte. Bola sorteada. 16. Número 16. Lembrando que você pode levar prêmios acertando 4, 5 ou 6 números na Mega Sena. Então confira direitinho sua aposta. Mais uma bola sorteada. 10. Número 10. Agora só falta mais um número. A última bola para fecharmos o sorteio. 0-2. Bola 0-2. Temos as seis dezenas da Mega Sena de hoje. Vamos conferir 32, 45, 49, 16, 10 e 0-2. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a Mega Sena. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir mais detalhes do sorteio. Se tivemos apostas vencedoras ou se o prêmio acumulou no site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar os demais sorteios da noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais! Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto